Parte do meu trabalho também era fazer pet-seating. É você dormir na casa do cachorro e tomar conta desse cachorro enquanto o dono dele viaja. Dá pra dormir. Olá, rapuchetes e rapuchetas! O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu vou conversar com uma pessoa que mora nos Estados Unidos. A gente fez uma videochamada e eu gravei. E esse vídeo vai ser ótimo pra quem se pergunta como as pessoas se sustentam nos Estados Unidos. Então eu contei um pouquinho da minha experiência, ela contou um pouquinho da experiência dela. E eu espero que vocês gostem. O vídeo vai começar agora! Eu tô aqui com a Ana Laura. Ela mora nos Estados Unidos e ela vai contar um pouco da vida dela pra gente. Introduce yourself. Tá, meu nome é Ana Laura. Eu moro nos Estados Unidos há quase dois anos. Eu vim pra cá pra fazer um mestrado em Engenharia Civil na University of New Hampshire. Como você se sustenta aí nos Estados Unidos? Eu vim pra cá com o visto de estudante. E dentro desse meu visto era permitido trabalhar na faculdade. Eu dava monitoria. Se você é contratado como monitor, você ganha uma bolsa de 100% no seu mestrado. Além do salário que eu ganhava, eu não precisava pagar a tuition. Quantas horas você trabalha e quanto você ganha? O visto de estudante, ele permite você trabalhar 20 horas por semana. Você pode falar? Quanto você recebe? Pode falar? Quanto você recebe? E por volta de 1.400, 1.500, dependia de quanto eles tiravam a taxa. Por volta de 700 a cada duas semanas. Caraca, bastante. Dava pra sustentar duas pessoas. Você gosta dessa vida em New Hampshire? Tipo, porque tem todas as suas facilidades. Eu moro numa cidade que é considerada a maior cidade da região. Tem, acho que tipo, 30 mil pessoas. É muito interiorzão, sabe? Você conseguiu desenvolver alguma amizade? Ter algum tipo de vida social? Não muito. Eu sempre achava que eu forçava um pouco, sabe? Tentava puxar assunto, conversar, mas eles nunca prolongavam nada. E você pensa em ficar aí? Morar aí pra sempre? Ou você quer voltar pro Brasil? Não tem nada a ver com você? Não, nunca mais eu quero voltar pro Brasil, não. Todo mundo fala isso. Eu acho que as pessoas não percebem que você abre mão da sua vida social. Você abre mão de ter aquele calor do Rio de Janeiro, de pessoas, de ir pro barzinho. O que enche os olhos das pessoas de morar nos Estados Unidos é essa independência. De que, putz, eu vou trabalhar, ganhar meu dinheiro, eu vou pagar minhas contas. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu posso ter a minha vida sozinha. Se abre mão, meio que, tipo, de sair, se divertir, ir, brincar. Eu queria, não, eu vou me mudar pros Estados Unidos. Vou ter uma vida completamente americana. Vou fazer amizade com o americano. Vou, tipo, entrar na cultura deles. Mas agora eu fujo da cultura deles, sabe? É muito difícil. Então deixa eu te perguntar do seu namorado. Me conta um pouco do trabalho dele. O salário dele, se você puder. Ele veio pra cá com matrícula num curso de Boston. Depois ele começou a trabalhar em um processo que se chama CPT. É uma extensão do visto estudante que você pode ter pra trabalhar. Eles gostaram muito dele. E a empresa sugeriu a ele que ele fizesse um mestrado. E aí quando ele se formar, ele vai voltar a trabalhar na empresa. Ele ganhava, acho que, dois mil e pouco. Quando ele voltar a trabalhar lá, ele tem a possibilidade de conseguir um visto de trabalho pra ficar bastante tempo? A empresa decidiu fazer isso por ele. Aqui, pra você entrar com um bicho de trabalho, a empresa tem que te patrocinar. Eles chamam de sponsor. Se a sua aplicação for boa, você é selecionado pra próxima fase. E aí, tipo, nessa fase eu sorteio. Eu tenho uma amiga que já tá tentando há dois anos. E ela não conseguiu ainda. Eu vou te contar um pouco dos meus trabalhos. E se você tiver alguma dúvida, você tira. O primeiro trabalho que eu tive foi andando com um cachorro. Eu consegui esse trabalho antes de eu me mudar pros Estados Unidos. Porque a pessoa que eu tava tinha contatos lá. E ele ficava perguntando pras pessoas. Tem trabalho? Foi muita sorte, porque eu já cheguei trabalhando. Eu ia na casa do cachorro. Eu tinha a chave da casa do cachorro. Isso é muito estranho pra brasileiro. Cada cachorro tinha um ritual. Além de eu fazer essas caminhadas, também tinha dias que eu ficava no parque. Ficava olhando os cachorros brincando lá. Obi, come. Come here. I think that I'll be. Sit. You got it. I forgot. I don't exactly... Parte do meu trabalho também era fazer pet sitting. É você dormir na casa do cachorro e tomar conta desse cachorro enquanto o dono dele viaja. Não dá pra dormir. Era maravilhoso. Que pessoas riquíssimas, eles iam viajar por uma semana e eu ia ficar dormindo na casa deles, na cama deles, comendo a comida deles. Alexa, kitchen lights 50%. Alexa, turn off kitchen lights. Ok. Elas cobravam tal valor, só que eu não ganhava 50 dólares por noite que eu dormia lá. O único trabalho é que era por hora e por dias que eu trabalhava. Foi 10 dólares por hora. Durou pouco porque, infelizmente, eu me demiti, tudo bom. Eu me demiti depois de 7 meses, né? Foi um trabalho que eu fiquei mais tempo. Uma vez, o dono de uma cachorra cismou. Eu esfreguei a penebora no sofá dele. Ele tem câmera. E ele me viu entrando com a cachorra na casa dele. É o ritual dessa cachorra. Colocar a penebora no negocinho, dar pra ela e sair. E eu via que ela sempre subia no sofá. Sujava o sofá, porra. E aí eu peguei um paninho e um dia eu tentei limpar. Pra que eu fui fazer isso? Porque o cara inventou de que eu peguei a penebora e esfreguei no sofá dele. Eu acho muito difícil trabalhar com o seu superior sendo americano. Fica essa relação estranha, né? Tem todo esse poder sobre você, tipo, como chefe no geral. Aí sendo americano, você fica com muito medo de fazer alguma coisa errada. Porque você não sabe como ele vai reagir. As minhas chefes, elas eram assim. Me tratavam um dia como melhor amiga e outro dia como se não me conhecessem. Eu não tinha horário de almoço. Várias vezes eu ficava morrendo de fome. Tipo, eu já andei 30 mil passos num dia. Eu tinha que andar em tempestade de neve. Eu tinha que andar se tivesse muito sol. Várias vezes eu chegava em casa desidratada. Senti que eu tava sendo explorada. Elas ganham ali por cachorro. Eu ganho por hora. Trabalhei 3 horas, cuidei de 10 cachorros. Porque o clima lá era assim. A hora tá sol, chovendo, neve, sol de novo. Teve uma vez que tava com um sapato. Começou a chover e eu fiquei encharcada como se tivesse tomado banho. Eu tinha que continuar trabalhando. Eu não podia falar. Tô encharcada, eu vou embora. Porque os cachorros tão ali e não vai ter erro. A coisa que você falou sobre almoço. Isso é bizarro aqui. Porque não tem horário de almoço. Você tem que se virar pra almoçar enquanto estiver trabalhando. Tem alguns lugares que te dão um horário. Mas pra gente, a gente tá muito acostumada. Tipo, o almoço ser uma coisa importante. Fica, sei lá, uma hora comendo e descansando. Nunca mais consegui um emprego que eu fiquei tanto tempo. Mas eu trabalhei num country club. Era um clube de golfe. Só tinha top de linha. Dono das maiores empresas dos Estados Unidos. Pessoa ricaça. Você vê a Grey's Anatomy? É o Jackson. Ele fala do clube que eu trabalhei em Grey's Anatomy. Na Poole, em Boston? Não, não, não. É o clube. Não é o clube de Charles River Country Club. Sim, como um fato. Não. Não de jeito, eu estava lá. Você lembra o Charles River? Foi o lugar que eu mais sofri na minha vida. Eu era garçonete. Mas eu sempre falei inglês fluente. As pessoas que são latinos, que não eram americanos, trabalhavam de busboy. E eu era a única brasileira garçonete. Eu acho que isso pegou muito pra eles, pros americanos lá. Eu acho que eles olhavam pra mim e pensavam Foi essa menina brasileira, que nem é daqui, pegando meu emprego. Eu que sou americano, que podia estar trabalhando onde eu quisesse, ela estaria trabalhando junto comigo aqui de garçonete. Então, seus colegas de trabalho, você tratava mal? Não era, tipo, o country club? Não, os clientes me amavam. Quem não gostava de mim eram os meus co-workers. Eles falavam mal de mim. Eles falavam que eu era muito feia pro meu namorado. Eles falavam que eu era gorda. Eles ficavam rindo. Isso tudo era pelas minhas costas, que depois me contavam. Quando eu chegava lá, tinha um pão que eu sirvo pros clientes. Era o melhor pão que eu já comi na minha vida. Era proibido, tecnicamente, mas todo mundo comia porra do pão. Todo mundo sabia que todo mundo comia e ninguém falava nada. Eles começaram a encrencar comigo porque eu gostava do pão. E aí, um dia eu cheguei e tava uma menina parada em frente ao pão, olhando pra ver se eu ia pegar ou não. Essa menina, ela tava até grávida. Gente, uma mulher mais velha que eu, grávida, se importando com se eu vou comer pão ou não. Olha isso. Todo dia eu chorava no banheiro. Eu ia pro trabalho, eu ficava no ônibus repetindo um mantra. Você é forte, bom, fica tudo bem. E como você recebia? Você tinha social? A gente finge que nem... É, eles sabem, fingem que não é com eles. A gente finge que não sabe. Sim, eles não se comprometiam. Eles não inventavam nada. Quem inventava era eu e eles colocavam. Se desse merda, culpa é minha. Só que nunca vai dar merda pra ninguém. Nenhuma pessoa lá tinha documento. Eu gostava do emprego. Isso que me deixava puta. Das garçonetes que estavam trabalhando comigo no meu turno. Ela tava no telefone, rindo, não sei o que. E tava todo mundo cagando. Então eu fiz o meu trabalho, eu fiz o trabalho dela, eu fiz o trabalho do busboy. E aí depois, no fim do dia, eu tinha uma fichinha, as minhas mesas do dia. E eu tinha que colocar no computador, zerar, assinar meu nome. Eu esqueci de fazer isso. A mulher me mandou mensagem. Ela falou assim, não faça mais isso porque se você continuar fazendo esse trabalho ruim que você tá fazendo, vai dar merda. E aí eu respondi, então já deu, porque quem não aguenta mais sou eu. E eu me demito. Ela falou assim, ai que pena que você quer ir embora porque os clientes te adoram. Meio que assim, ai eu não devia ter falado assim com ela. Foi no impulso, eu não pensei em nada. Eu só falei assim, ah é? Então tá, foda-se. Porque eu trabalhei 12 horas em pé. Fazendo um trabalho meu de mais duas pessoas pra ela chegar pra mim e me dar uma bronca dessa. Daí eu falei assim, olha, eu fiz o trabalho ontem de duas pessoas. Mandei um textão pra ela. Mas eu saí e não me arrependo porque era o pior emprego que eu já tive na minha vida. Estava acabando comigo durante um mês. Quanto que você ganhava nesse? Nesse 12, sei lá. Eu acabei trabalhando depois num fast food. Que eu também consegui esse emprego de boca a boca. Eu trabalhei uma semana. O chefe era brasileiro, mas ele não parava de gritar no meu ouvido. Meu Deus. Foi uma merda. Era um calo do caralho, eu tinha que usar um boné. Eu me demiti por mensagem. Fiquei mais duas semanas pra pegar meu salário que eu tava com muita vergonha alheia de mim. Porque eu fiquei uma semana no emprego e eu me demiti. Que vergonha. E aí depois eu fiz uns bicos. Tipo assim, trabalhei numa festa. Uma vez que eu ganhei 50 galórias pra, sei lá, pegar prato e copo. Trabalhei numa fábrica de camisa. Que também durou tipo duas semanas. Mas eu não me demiti. Eu fui meio que contratada como maestra. E aí acabou que os pedidos foram cancelados e eles não precisavam mais de mim. Eu também trabalhei num aplicativo chamado WEG. Um aplicativo de passear com o cachorro. E aí na hora de colocar o meu social que você precisa pra ter um emprego. Eu inventei um número e eu passei. Onde eu tô andando, meu celular mostra pra pessoa. Como se fosse um Uber mesmo. Aí uma vez eu tava andando com o cachorro e eu esqueci de finalizar a corrida. E eu tava no ônibus. E a mulher ligou pra WEG falando assim. A mulher fugiu com o meu cachorro porque tava 98 minutos, sei lá. Meu celular acabou bateria. Ah, meu celular acabou bateria. Por isso que eu não consegui cancelar. E aí depois eu liguei e tinha tipo 50 mensagens da mulher achando que eu rapitei o cachorro dela. Aí o WEG me ligou e eu consegui falar. Não, o cachorro deles tá em casa. Tipo, tá tudo bem. Nem foi por isso que eu saí não. Eu saí porque eu fiz uma gambiarra de brasileiro. Se você recomendar pra uma pessoa e a pessoa usar, você ganha 80 dólares. Daí eu comecei a criar contas no celular dos meus amigos fingindo que eram cachorros. Pra eu poder ganhar o dinheiro. E eu fiz toda feliz. Ai, consegui me burlar o sistema. Só que eles viram. Tipo assim, não sei como eles descobriram. Eu consegui me ver tipo, fraude! Beijo, gente. Obrigada por ter assistido. Se você gostou do vídeo, Ana Laura, fala o que eles têm que fazer. Deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E se vocês quiserem, podem ir no meu canal também. Que também fala um pouco sobre a vida nos Estados Unidos. E a gente se vê na próxima. Beijo. Tchau. Tchau.